Oi pessoal, meu nome é Sarita e aqui é o canal do Mucane Shop. Hoje eu vou falar para vocês sobre a semente que é chamada de chapéu de Napoleão ou semente de água aí. Então, essa sementinha aqui, gente, ela é muito conhecida por seus efeitos energéticos porque ela tem a capacidade de afastar qualquer energia negativa e também de criar um campo eletromagnético de proteção no seu corpo. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas maneiras que os povos nativos da Amazônia, como que eles usam isso aqui? Eles usam assim, próximo ao corpo, tá? Então, eles confeccionam umas pulseiras que eles usam assim nos braços durante os rituais indígenas deles e muitas vezes eles saem para caçar na mata e eles também colocam isso aqui na tornozeleira, no pé deles e eles acreditam que esse som que o aguai faz, que tem esse somzinho de água balançando assim, eles acreditam que pode afastar inclusive os animais peçonhentes da floresta durante o período da caça. O pessoal que trabalha com ressonância magnética, com tetahealing e, enfim, com radiestesia, todo esse pessoal também gosta muito de usar essa semente, olha como é que ela é, porque eles acreditam que essa semente, ela emana uma vibração eletromagnética que realmente pode afastar as energias negativas da sua aura. Então, eles também recomendam você usar próximo ao corpo, como que vocês poderiam fazer um colar super simples, ó. Vocês têm que ter um fio, assim, de nylon, encerado, como vocês quiserem. Você pode fazer um colar, amarrar aqui, assim, ou você pode amarrar na cintura e deixar isso aqui próximo ao umbigo. E eu quero mostrar pra vocês como que vocês diferenciam, porque existem sementes fêmeas e sementes machos. Você pega um recipiente com água, assim, do tanto que você quiser, e aí você coloca dentro do recipiente as sementes. Algumas sementes vão ficar boiando e outras vão direto pro fundo. Isso mostra que as sementes que ficam boiando, elas são machos. E as sementes que afundam são fêmeas. No caso, se você quer uma potencialização do trabalho energético da semente de água aí, é interessante que você caminhe com uma semente fêmea e uma semente macho, pra que essa energia se potencialize próximo ao seu corpo e te proteja de qualquer energia invasora negativa que você venha a encontrar no seu dia a dia. Então, depois desse teste, você pode fazer o seu cordão e você pode amarrar isso na cintura, pode levar isso no bolso, da calça, da saia, pode fazer um colar, pode fazer um par de brincos. O importante é que você tenha a semente de água aí próxima ao seu corpo. Então, agora vamos lá conhecer a árvore? E aí, o que eu quero mostrar pra vocês é a polinização. Olha que interessante, tá cheio de essa mamangava aqui, olha, essa aqui embaixo. No começo não dava nenhuma semente, só saiam flores. Aí foi crescendo, crescendo. E aí agora, olha só, cada flor dá três, quatro, é sempre uns caixinhos de sementes. Então, olha só que bacana, vou mostrar pra vocês. E cada um desses são, não sei se são uma ou duas sementes. Depois eu vou mostrar pra vocês, quando estiver pronto. Aqui eu vou mostrar pra vocês a semente de água aí em natura. Ela é assim, tá? Tudo isso aqui é seiva, é uma seiva leitosa, branca, que tá em toda a parte da planta. E é altamente tóxica, tá gente? Isso aqui não pode ser ingerido e de preferência também não ter contato com a boca, com os olhos. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Eu vou tirar uma aqui. Aqui. Tá vendo? Essa seiva aqui que tá caindo. Essa seiva aqui é altamente tóxica. Aqui dentro tá a semente. Aquela parte que a gente usa como instrumento de poder. Agora eu vou mostrar pra vocês. Olha, ao mesmo tempo, aqui ela tá verde, tá? E aqui ela tá em natura. Já quase chegando no ponto da colheita. Praticamente ela se soltou aqui. Ela é bem fofinha. E a semente que a gente usa nos nossos rituais, nos nossos patuazes, ela tá aqui dentro. Você abre e ela tá assim por dentro. Olha que bacana. Quase no ponto. Olha que lindo. Muito legal, né? Ela precisa ser lavada e deixar de molho na água pra tirar todos os resíduos tóxicos que ainda restam nela. Tá certo, gente? É assim que se usa. Então é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, deixe seu joinha aqui com a gente. Se inscreva pra receber as notificações dos novos vídeos do canal. E compartilha com quem gosta do assunto. Quem gosta do tema de assuntos xamânicos, esotéricos, místicos. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.